Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram, não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 11 de outubro. São João XXIII. Papa. São João XXIII nasceu no dia 25 de novembro de 1881 em Sotóiomonte, Itália, e foi batizado com o nome de Ângelo Giuseppe. Foi ordenado sacerdote a 10 de agosto de 1904, Roma. Foi nomeado por Pio XI, 1922 a 1939, visitador apostólico para a Bulgária, em 1925, e foi ordenado bispo. Pio XII, 1939 a 1958, em 1944, nomeou Núncio Apostólico, em Paris. Foi criado o Cardeal, em 1953, e assumiu o Patriarcado de Veneza. Foi eleito Papa no dia 28 de outubro de 1958, e assumiu o nome de João XXIII. O seu curto pontificado, menos de 5 anos, evidenciou a sua bondade, mansidão, coragem, simplicidade. Convocou o sínodo romano, instituiu uma comissão para revisão do Código de Direito Canônico e convocou o Conselho Ecumênico Vaticano II, 1962 a 1965. Faleceu na tarde do dia 3 de junho de 1963. São João XXIII, inspirai-nos e rogai por nós. Primeira leitura. Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus, que pelos profetas havia prometido, nas Escrituras, e que diz respeito a seu filho, descendente de Davi, segundo a carne, autenticado como filho de Deus, com poder, pelo Espírito de santidade que o ressuscitou dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, é por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer à obediência da fé todos os povos pagãos, para a glória de seu nome. Entre esses povos, estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. A vós todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor, Jesus Cristo. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 97. O Senhor fez conhecer a salvação. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus uma terra inteira, alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer a salvação. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 11, dos versículos 29 ao 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o filho do homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Reflexão Iniciamos hoje, na liturgia semanal, a leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, escrita quando Paulo estava em Corinto. Ela é como se fosse uma apresentação que ele faz de si mesmo. Não trata de elementos precisos da comunidade, mas desenvolve questões de teologia muito profundas. No início, ele nos fala de Jesus Cristo encarnado e ressuscitado, cuja palavra ensinada nos vocaciona para a missão. É nessa obediência que pregamos o Evangelho a todos os povos, o cerne do seu apostolado. No Evangelho, vemos que Jesus profere uma palavra dura contra aquela geração. Não estão com os corações abertos para Deus, mas buscam sinais que justifiquem suas crenças. O exemplo dado por ele é o de Jonas, que, estando três dias no ventre do peixe, indica o tempo em que Jesus passará no ventre da terra antes de ressuscitar. Assim, Cristo ressuscitado é um modelo para nós, como afirmar a Paulo. É a ele que nos convertemos verdadeiramente, ouvindo sua palavra que nos liberta e nos salva do egoísmo pela fraternidade e pela prática do amor. Mas, e quanto a nós, será que como a geração a qual Jesus se referiu, estamos também exigindo sinais de Deus? Ou será que, primeiramente, cremos, temos fé e tomamos posse? Reflita. Tenha um santo e abençoado dia. Grave agora um áudio com a leitura do dia em caminho para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo, curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe.